A comunhão está na cidade, em Portuguesa, em Portuguesa, em Portuguesa, em Portuguesa... o mais que foi na casa, o mais foi na casa ou no Mareka? É capaz de ir para a casa? é? Muito bom! É capaz de ir, mas é que a América é a família, é que a gente está na casa. A mãe, ela não quer isso, não entendeu não é? Não, mas ela não quer isso, você tem que me alcançar. Eu não vou ficar com isso aí. Sim, então ela vai ficar com isso aí. Mas não convide com a taquinha menina pra mim. Não sou seu nome, se ela não bate, ela não quer nem sua mãe. Então ela vai ficar assim, ó. Turaça é o que é? Mamá! Ele encontrou a peça, não sou, o cara não encontra muito. Não encontra a minha palma. Não passa a minha palma. Não passa a minha palma. Não passa a minha palma.